Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho We need to go deeper Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Gastro Ribeiro Carvalho 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 Caverna, caverna É bonitinho, né? Um manicert, bora, bora, bora ver pra onde vai Direito ou esquerda? O que eu dei quantos mineros tem? Ahn... Apertão direito Meu Deus, vai pra direita ou pra esquerda? Aham... Cuidado, André Aperta a botão de... Que é isso, cara? Aperta a botão... Vai, vai, vai pra direita, pra direita, pra direita Morre, negada! É uma medusa, cara! Que? Era uma medusa aquilo, meu! Que fãs, mano? Nossa, esqueci de colocar o microfone na boca Uou! Esqueci de botar o microfone na boca André, André É que eu levantei pra morder meu lanche aqui Não! Pintra, rápido! Vem aqui! Os bichos! Let's do it! Nossa! We need to go deeper! Yes! Posso botar uma porta aqui? Pode, pode! Está autorizado? Está autorizado, filho Ae! Pera, que 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 é isso no chão? 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 Sim, sim, eu entendo Como é que sai? Eu entendo, sim, eu entendo Pegamos inamite, não vai mais explodir agora Quero pegar aquele negócio também Negócio de TNT Opa! Ops! Opa! 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 Eu sei isso aqui. Calma, não, eu não tô, não. Cadê vocês? Deixa eu ver. Olha a palavra para a nossa... Ai, meu Deus do céu. Eles estão bem fundo, Matheus. A gente tá, tipo, num lugar muito louco. Eu tô vendo as pontas do mapa aqui pra ver se eu acho. Ah, é que eu não passei aqui. É, então. Não aparece. Eles estão bem fundo. Uma linha de Minecraft até aqui, da esquerda lá. Aham. Entendi. Deixa eu ver que mais eu tenho. Opa. Eu tô pegando bastante mineração. Faz formação, fica parado assim, ó. E fica batendo. Nunca vai dar dano na gente. Bruno, quer dar uma explorada pra esquerda aqui? Calma aí, só deixa eu arrumar as coisas aqui em casa. Tem muito ferro aqui, André. Cara, eu tô vendo. Eu tô pegando aqui, se pega aí. Só tirando um negócio aqui. Aqui ainda tem um monte, mano. Olha isso. Uou. Eu não fiz nenhuma arma, cara, ainda. Eu só com ela. Eu queria uma arma, tipo, de tiro mesmo, que é legal. Ah, nossa, mas demora, velho. Demora. É, geralmente é nas pérola, né, cara? Lá nas Corruption. É, normalmente você começa a pegar elas nas Black Orb. Isso. Era Black Orb o nome? Sei lá. Eu sei que no mar também. Você pode achar no oceano uns baúzinhos com umas coisas fogo. Ah, mas não era, não era, não era, não é arma, é um fogo. É umas outras coisas. Só vou guardar umas coisas aqui no... Tem várias coisas diferentes. Ei, Matheus, deixa eu craftar uns negocinho aqui e a gente já vai, beleza? Eu vou, eu vou ficar até o buraco lá. Vou limpar aqui os abutres e tal. Beleza. A gente ainda tem que ir deeper, cara. Cara, vocês continuaram, tipo, do buraco lá do deserto até aí? Sim. Aham. Na moral, tipo, tem um cara, tudo o caminho, assim, velho. Cacete. Onde que faz, bigorna? Na... Na crafting table, eu acho, né? É. E faz como? Acho que bem. Ferro. Vamos pra baixo daqui. Sério? Eu tô com... Tem um pote aqui, André. Oi? Tem um pote. Peraí. Mas é barra de ferro ou ferro normal? Usa a minha. Usa a minha lá. Ah, verdade. Esqueci que a nossa casa tá ligada aqui. Verdade, né? Vou pegar madeira enquanto você tá... Nossa. Ô, Matheus, tem uma slime dentro da sua casa aqui. Vou matar ela. Pode matar. Ixi. Ah, dá, dá de bom. André, eu tô vendo lava lá embaixo. Lava? Lava. É, tem uma hora do... Aqui, ó, aqui, ó. Já tem minera aqui. Ixi, peraí. Daqui a pouco vocês chegam lá. Não, não, tá perto ainda. Nossa. Não é de gold? Que isso? Agora tá perto. Ô, Matheus. Oi. Eu posso fazer coisa de prata, cara. Só que eu não consigo fazer a armadura. Ah, tem magma. Tem que ter mais número de prata. Aham. Você tá vendo, André? Tem que ter o quê? Magma. Não, metal está fisquinha. Eu tenho 11 pratas. Ah, tô vendo um pouquinho ali. 11 pratas é massa. Eu consegui só fazer o capacete, cara. Não consegui fazer toda a armadura. Nossa, que bosta. É um quadrado de lava, assim. Então esquece. Só vou guardar as coisas aqui já tamo indo, Pietro. Ouro. Pietro não, é, Matheus. Ô, você sabe como é que dá upgrade na picareta? Você tem que fazer uma... Não é upgrade, tem que fazer uma nova. Sim, sim, é. Como é que faz? Não aparece aqui pra mim. Tem que ter um pouquinho de madeira. Deixa eu pegar a madeira. Ou pra esquerda, André? É um pouquinho de madeira. Pra baixo, pra baixo. Pra baixo? O bioma de inferno, a gente tá nele ainda. Eu quero chegar nele. A picareta é 12 recursos pra você fazer ela. Tá, você pega o da direita e pega o da esquerda. Eu vou ver aqui se eu consigo fazer. Hum, tamo chegando, né? Só vai. Nossa, Matheus. A coisa mais vantajosa que a gente fez foi fazer essa abertura aqui. Eu tô vivo, André. É uma live. Pietro nunca morre. Vocês acharam lava? Achamos, só que daí eu morri. Olha que bosta. Não deu pra ver, meu. Eu consigo fazer machado de prata, eu não consigo fazer a porcaria da picareta. Esquece. A picareta é 12, eu acho. Falta um negócio de prata pra mim fazer picareta. Eu acho que eu tenho no meu bolo, pode pegar. Posso? Não tenho poção por aí. Ah, é? Não. Tô sozinho agora. Aham. Ah. Yes! Eu acho que eu tenho um certinho se tiver sobrando de prata. Não, se tinha três. Quer dizer, tinha dois. Eu vou usar e vou devolver um, beleza? Aham. Deixa eu ver se agora eu consigo fazer a picareta. Consigo? Claro, docilado. Fiz uma picareta de prata. Eu tô muito zoado, cara. Minha armadura tá tipo capacete de prata, um negócio de ferro e bota de cobre. Nossa. Tô parecendo um palhaço. Tô com uma bota laranja, assim, tipo, de gari. Meu Deus. De gari. Matheus, o gari. Eu tô alfabeto nessa merda, velho. Que? Não, é que... Nada. Eu vou ver o alfabeto. Minha picareta bate mais... Mas é, um dia vocês vão entender do que eu tô falando. Mas tem o alfabeto. Se vocês tiverem uma... Dá pra fazer status do alfabeto. Uma workbench. É, então. Uma workbench, cara? Uma daquelas workbench avançada, desse... Só que tem, tipo, um top de coisa pra craftar. O que que muda? Com pedra você pode fazer, tipo, qualquer status de qualquer letra, assim. Só que tem o alfabeto todo. Aí você tem que ficar descendo. Ló. Ah, dá pra fazer um manicuret, tipo... Não de madeira. Nossa, Matheus. Agora que eu saí, anoiteceu. Meu Deus. Onde você tá? Eu tô... Eu passei o deserto... Aí eu... Você passa uma florestinha bem minúscula... E você chega em um deserto. Eu tô... No mesmo deserto. Eu tô matando uma formiga bosta aqui, que... Me tirou uns negócios na boca. Vem aqui, eu tô esperando você. Tá bom. Falta... Novecentos pés, assim. É, não. Mas é rapidinho no... No superfície. Vem rápido que tá ficando de noite. Eu sei que tem uma slime atrás de mim. Se a gente quiser... Tem que... A gente tem que, tipo... Explorar pra ver onde tá as coisas, saca? Olha os abutre, mano. Abutre. Ah, é que eu vou morrer. Não vou. Não vou. Não morre por abutre. Não vou. Poxa. Tadinho na puta. Ah, mas deu o lag e faz, tipo... Ele teleportar na minha cabeça. Os olhos são os piores. Ah, mano. Lag spike de novo. Caralho, você foi espetado? Não. Só que eu tô com 13 de vida. Você é um espeto bem forte. Hum? Que isso? Puta, que pariu. Puta, que pariu. Eu tô no meio... Nossa, velho. Eu tô no meio do nada. Merda. Como é que eu fecho minha casa? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, vai todo mundo pro spawn. Pro spawn? Tá, eu tô descendo. Eu consegui um grappling hook. Eu consegui um grappling hook. Eu consegui um grappling hook. Tô no spawn. Sério? Eu morri. Da onde você conseguiu um grappling hook? Com ametista. Ah. Oi? Eu fiz com ametista. Eu cheguei fundo, mas morri. Nossa, dá pra fazer com essas coisas? Sim. Que louco. Mas quantos precisa? Bastante. Eu não lembro. Eu não lembro pra falar certinho. Aham. Tá, gente. Onde a gente fica? Na casa? Vamos ficar na casa. Vamos ficar na casa. Todo mundo não entra na casa até o começo. É porque tem uns drops que são só da Blood Moon. Ah, é? Dos bichos. Aham. Onde a gente fala assim, ó. Todo mundo faz filhinha e vamos ficar, tipo, batendo nos bichos sem parar. Sei lá, tudo zumbi de novo. Playzombi. Diferente. Uou. Nossa, aqui é um silver. Heito. Um silver mesmo, tipo. Não é nem a moeda. Medo, meu. Medo. Tem uns bichos voando lá embaixo que parecem uns... Uns bolinhas. Uns olhos. Não eram os olhos. Vários olhos. Tripler. A água virou sangue, gente. Eu vi. Jesus passou por aqui. Não, não. É sangue. Não vi, André. Tá. Tem uma pequena diferença. Jesus fez os dois. Ele não importa. Até a pouco se puder. Pssi. Nossa. Caralho. Tem uns anel ali, mano. Anel? Uhum. Ô. Acho que eu vou morrer. Morri. Eu quero ver um coelhinho agora. Ah, quem quer abrir? Eu nem vi que eu tava morrendo. Porra, Matheus. Quero matar bicho. Nossa, eles abrem a porta. Eu esqueci disso. Na Blood Moon. Tem drop raro, se eu não me engano, na Blood Moon. Ali tem umas bichinhas ali, meu. Nossa, o guia. Coitado. Vai, guia. Vai, guia. Vai, guia. Nossa. Você falou alguma coisa louca? Acho que não era anel, acho que era lentes. Eu que confundi. Eu acho que é esse Blood Zombie aqui que ele dropa coisa rara. É, ele vai matar bastante. Sangue. Se você viu os lag spikes que tá dando aqui. Ele não é tão perigoso assim, na real. Não, ele não é tão perigoso. Só que eles abrem porta, fode com você, entendeu? É que tem outros bichos na Blood Moon. Não é só zumbi? Sim, eu vi. Tem palhaço. Do carai. Ah, é? Isso aqui é meio raro, eu acho. Onde vocês estão indo? Mas ele é bem forte, se eu não me engano. Palhaço. Ah, eu... Mas lá pra perto de casa. Se tiver um bicho muito foda, eu aviso vocês. Mas que loucura, meu. Nossa, que loucura, meu. Que loucura. Nossa, é um lag. Matheus parou aqui de andar. Nossa, esse bicho é grande. Não, eu gosto de zumbi normal. Só não tava levando dano. Matheus, parou de andar mesmo? Eles treinaram pra minha casa. Vou. Tem um bicho na sua casa. Ah, eles abrem porta, mas não sobe escada. Vou morrer, vou morrer. Ok. É uma tumba aqui. Quero ver esse bicho abrir minha trepidora. Eles abrem porta, mas não sobe... Não sobe corda. O foda do bumerangue é que ele tem que voltar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim mesmo. É, bumerangue. Você quer uma educadinha aqui? É, pra poder abrir a trepidora, vocês vão aburrir. Aí, caralho. É um bicho isso. André, eu vou me refugiar na sua casa. Abre aí, Matheus. Nem tá tão ruim, meu. Batar os bichos é bom. A gente tá ganhando assim de dinheiro. Não, mas é que esses bichos que botam tá dando muito dano. Eu vou recuperar a vida rápido. Pois é. Eu quase morri. Vocês não tem potion, não? Não. Tem. É mó bom, meu. Não deixem elas desperdiçarem. Nossa, esse bumerangue, meu. Que demora pra voltar. Meu Deus. Agora que eu entendi o que você quis dizer. Quando você não acerta o bicho, né? Aham. Nossa, é horrível. Por isso que... É, por isso que ele não tá tão bom assim. Mas quando acerta, vende... Nossa, é muito bom. A volta dele dá você... Uou, dropou uma coisa louca, meu. Do bicho. Como é o teu nome? Money True. Summons a... Fly in Pig Bank to restore your items. Uau. Foda, André. É um pet pra pegar... Segurar teus itens. Não faço. Cara. Eu quero ver. Eu tenho medo que ele morra. Caraca, tem um bicho muito grande. Ah, é um zumbi bizarro. Não é um zumbi tão... Não tem nome diferente. É só um... É só um zumbi. É um blood zone ou é só um zumbi mesmo? Tá escrito zombie, mas tipo, ele tava diferente. Que engraçado. Eu vou botar o porquinho. Vamos lá na casa do spawn pra ver como é que ele é. Eu tenho medo que matem o porquinho. Que veio daquele bicho novo lá. Ou foi do zumbi, eu não sei. Foi um dos dois que é da... Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, morri. Consentos. Vou morrer, vou morrer. Nossa, velho. Nossa, teleporte. Opa. Ih, por que não fechou minha trapdoor? Matheus. Não fui eu. Por que que tava? Que eu não tava aí. Não sei o que. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, o peixe tá louco. Até os peixes ficam mal. Nossa, sério. O olho é impossível de lutar. Esses peixes corruptos aí, cara. Tem muita vida. Nossa, o que que é isso no chão, meu? Ah, ela tinha uma... Ah, ela tinha uma... Uma... Glowstick ali. Tô chegando na casa do spawn. Ih, ele morreu. E a casa não construída do pirão. Nossa. Nossa. Que que ele piscina, cara. Sim, meu. Eu vou subir na casa, na real. Eu vou spawnar o porquinho. Não, não. Eu vou esperar mais um pouco. Quem quer ver o porquinho? Eu vou spawnar o tiro. Faltou um negócio aqui. Que me dá mais 20 de manhã. Espera ficar de D. Ok. Tá bom. Olha que legal. Ganhei um banner de Demolive. Aham. É o Jeffrey. É o Guide? É o Guide. Ele morreu. Ele morreu, gente. Ele morreu pra aqueles bichos do inferno. Mas ele renasce? Ah, agora renasce, sim. Ai, é o Ramir. Achei que era um bicho você, cara. Olha o Jorginho aqui. Dois bumerangue, né? Cara, o que você acha? Olha na minha mãozinha, André. O que tem? Parada balançando. Aham, eu vi. O que é? Um treco que me dá mais mana. Foda. Eu tô com o coraçãozinho ainda. Os zumbis conseguem abrir parter de ferro? Aham, acho que sim, cara. Acho que eles abrem todas as parters. Nossa, você ficou com 3 de vida, velho. Nossa, meu. Cacete, a gente dizimou os bichos agora. Aham. Nossa, ele teleporta muito hard agora. Boomerangue é bom que tipo, ele vai atravessando todo mundo, tá ligado? Coloca o bicho aí, André, pra gente ver. Na real, ele volta. Pera aí. Ele não acaba com o item. Tipo, o item é eterno. É que vai com o poquinho. Não, mas eu vou botar. Eu tô só esperando vocês chegarem, na verdade. Pera aí que tem... Tem muito bicho agora, rapidão. Porra! Menos um. Ah, brincadeira. Nossa, que otário. Tem que achar uma arma melhor. Que se... Que se governa. Que se é, meu. Ah, eu achei ruim. Não, mas não é ruim. Ele... Não chegou a levar dano. Aêêê, acabou. Boa, gente. Bloodbath. Vai, vamo lá. Vou esponar o porquinho. Mostra aí. Porquinho. É um petzinho. Cara, ele é um baú, cara. Sim. Pera aí, vocês conseguem abrir ele? Abre ele. Consigo. Não, acho que é só você. Consegue? Consigo. Não. Solta ele. Ah, consegue sim. Boa pra mim, porquinho. Nossa, que foda. Dá pra gente, tipo... Ah, ele fica, tipo, em qualquer lugar. Assim, tipo, ele não me segue. Ele só fica. Que legal. Ele leva dano? Ele leva dano, sei lá. Não, ele não leva. O pet não leva dano. Vou testar. Vamo testar, então. Eu já... Eu já li na wiki uma vez sobre isso. Nossa. Ele, tipo... É porque tem pet e tem montaria, né? Ah. Aí, o... A montaria leva dano. O pet não. Tá legal fazer ele fazer a barulhinha dele. Eu tenho meu pet também, ó. Tô levando pra passear aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Meu porquinho vai levar todos os minérios e coisas iron pra mim, sempre. Vai ser minha sacola. Vamo explorar agora, Matheus? Que drogas. Vamo. Eu quero também. Você espera um pouquinho? Espero. Eu só vou passar na minha casa, ó. Também. Eu espero você, ó. Eu também vou passar na minha casa. Ahn... No nosso buraco. É. Se eu vou... Fazer uma armadura pra mim, que eu tô com muita... Pouca armadura. Pior, eu tenho uma de madeira, tipo... Nem fumo madeira eu tô, cara. É, exatamente. Me faltam as calças em mim. Madeira é uma coisa que eu não fiz. Ou não falta, eu não sei. Não esqueçam de dar upgrade na picareta, porque senão vocês não vão conseguir pegar minério. A minha picareta já tá de silver, cara. Boa. Mas é a única coisa também, tipo, eu sou um min... Minha tá iron, na verdade. Minha também. Acho que vale. Iron vale. Iron é melhor que cooper, né? Não sei. Se eu dou uma loja. Claro, então. Tem. Cool. Let's go. Wow. Cooper é ralé, cara. Se gastivo, menta. Não, mas essa Blue Moon aí eu não esperava, cara. Nossa, falando do nada, cara. Mas, cara, é massa quando é meteoro, porque em um lugar rando do mapa, que é meteoro, distrai tudo lá. Daí meteoro tem, tipo, meteorite lá. É, mas o meteoro tem que pegar uma... Uma... Aquele Dark Orc, a primeira. Ah, verdade. Na real, quando você quebra, primeiro cai um. Né? Não era um negócio assim. É, eu não lembro se é na hora que você quebra. Eu acho que não é na hora. É um pouquinho da coisa. Nossa, eu passei minha casa sem perceber. É um buraco, né? Nossa, você vê esses lá? Eu vi, saiu voando. Nossa, se o porquinho tá perto de mim, o inventário dele, tipo, eu já posso craftar com o inventário dele. Nossa, que lindo, meu. Matheus, me ajuda. Fecha minha trapdoor. Calma, eu boto nele. Sabe uma parada aqui que eu acho que eles botaram no jogo? Eu não lembro, mas eu lembro de ter visto um negocinho. Ah. Obrigado. Quando você tá pescando no mar, eles vêm em feixe diferente. Ah. Eu não lembro, tipo... Ah, e tem pirata agora no mar também. Sim, eu tô ligado. Tem barco, meu. Nossa, eu tinha um Ancient Gold Helmet. Quatro de defesa no lugar. Ok, né? Botei. Ah, o que mais que eu posso botar nele? Tá de boa já. Obrigado por aqui. Barney, the merchant. Foi pra casa de quem? Acho que é do André. É do André que tem... Não, minha casa nem tá pronta a parada onde é pra ele ficar. O Barney foi pra casa de alguém aí, de onde tá? Eu acho que ou é do curo ou é tua. Ou é do meio. Não é minha não, cara. A minha nem tá pronta onde tá a paradinha da... A mesinha. É bonitinha, tá? Mas não sei se conta pra TNPC. Não, não tá aqui não, cara. Na minha não tá, certeza. Na minha não tá também. Cadê a casa do Pirão? Cara, o Pirão morreu, né? Pois é. O Pirão foi jogar o Wall. Ele foi mesmo? Não sei. Não, não. Foi só... Tô usando só. Você vai vir, André? Aham. Só um momento, por favor. Eu tô só aguardando o meu inventário. Ah, deixa eu botar dois momentos. Se quiser. Você quer dois? Pode ser três. Não. Quero quatro. Três é... Eu quero cinco. Eu não quero essa poção de recall. Eu quero você. Eu vou usar a tua... Tua Envio, Matheus. Cadê se é meu usar, se você quiser? Gente. Tua Envio, Matheus. 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 Peraí, eu posso fazer uma privada? Pode. Como assim, cara? Eu consigo fazer um balde de lixo, cara. Ah, o Mana Crystal tá mais barato agora. São três... São três estrelas só. Tem algum botão que já era pra grapinho? Tem. É. Botão. Ele tem aí. Tem. André. Foda. Você acha que vale a pena fazer um negócio de lixo? Nem lembro como é que era o negócio de lixo. E uma Heavy Workbench. Heavy Workbench? É o filho, mas é tipo, sei lá, não muda muita coisa. É mais pra fazer coisa com pedra. Tipo, estatuazinha. Eu acho, eu acho. Então eu não vou fazer por enquanto. André, você tem alguma... Alguém tem esmeralda aí? Ah, esmeralda não. Eu usei tudo, cara. Eu acho que era bastante pra fazer a Grapehook, cara. Na moral. É 15. Eu tenho umas aqui já. É, eu acho que eu tinha tipo, mais ou menos isso. Ou não? Deixa eu ver com o meu porquinho. Eu tenho seis. Alguém tem mais, hein? Eu tenho um. Não tenho. Ametista, na verdade. Não é esmeralda. Eu não tenho, Matheus. O meu Hulk é de ametista. Eu tenho. Eu tenho uma sobrando. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não vou fazer uma espada. Eu não uso. Eu uso o ioiô. É que eu lembro... Que que barulho faz? Só que eu tenho três esmeraldas, na verdade. Agora que eu vi. Ah, eu vou guardar pra fazer a armadura. Dá pra fazer a Grapehook de outra cor? E você aí? Oi? Dá. Nossa, André. Esse capacete, hein? Como assim, de outra cor? Matheus, eu tenho três esmeraldas. Você quer? Eu quero. Você falou que vai fazer... Dá pra fazer a Grapehook de outra cor também? Como assim, de esmeralda? Você diz? É, por que você quer a esmeralda? Pra fazer a Grapehook. Então, você já viu o que dá pra fazer de outra cor? Eu acho que dá. Pelo que eu lembro, né? Pega. Deixa eu contestar. Tá aqui, ó. Cadê o... Tá lendo o porquinho. Embaixo dele. Tô só pegando o negócio que você vai fazer. Pá! Como você fez isso? Magia negra. Vai pro fundo a terra, porra. Nossa, olha aí. Ele... Eles passam... Eles passam a parede. Olha, eles estão nas profundezas. Peraí, o que você precisa de esmeralda? É... É... Esmeralda. Esmeralda, eu tenho nove. Gente, eu tô esperando vocês pra gente sair. E tem tipo 13 no chão aqui, mas... Era pro Matheus. Ah. É. Tá, mas eu não sei se eu peguei agora, gente. Matheus, ó. Pega a esmeralda. Se entope aí, vai. Seja feliz. Eu peguei. Você pegou tudo, ó. Peguei. Vamos explorar, André. Vamos explorar, meu. Vamos pra esquerda. Vamos passar o deserto. Eu só vou fazer meu hook, gente, vai. Vamos passar o deserto. Aí, eu fiz. A Lakhba. Nossa, que massa. Você grap em hook, cara. É muito bom. Então, é com tipo essas pedras preciosas. É, ou pedra preciosa, ou você tem que conseguir um hook do esqueleto. E você faz a corrente daí. Hum. De metal. Pietro, calma, calma. Vamos esperar a galera, Pietro. Rapidão. O quê? Vamos esperar a galera. Ah. Ah. Se esleder. É, se esleder, mas vamos esperar um pouquinho. Por que a água é roxa aqui? Opa, mudou de cor. Uou. Como sempre. Nossa, que massa o grap em hook, cara. Uhum. Aqui é deserto, ali já não é mais. Nunca tinha. Esse de esmeralda não tinha antes. Esse de pedra preciosa. Olha, eu tô rodando meu braço. Eee, ma, eee. E custa quanto pra fazer? Quinze pedras. É, quinze de alguma coisa. Vai, vamos. Tem mais alguém que vai vir explorar? Esquilo! Deixa eu ver quanto sobrou de esmeralda. Daí eu te impresso qualquer coisa. Uhum. Morto esquilo. Só que eu não sei onde estão as esmeraldas agora. Eu acho que eu nem tenho esmeralda, cara. Eu tenho ametista só. Quantos você tem de ametista? Acho que três. É bem pouco. Talvez eu tenha algumas. Eu não consegui minerar direito. Nossa, alguém já explorou aqui, Spaa. Matheus chegou aí. Só que eu parei no deserto. Nossa. Na ponte? Eu parei no deserto quando deu o Blood Moon. Ah, você tá explorando. Uou, você conseguiu isso. É bom. Uou. O Pietro conseguiu o melhor item do jogo. O que ele conseguiu? É uma botinha que quando você... Quando você fica sem pular ela te dá velocidade. Nossa. Pera, tem um item aqui. Que bom que vocês estão tudo... Mano, vocês estão muito longe de mim. Planet Fiber Cordage. Ah, eu posso daí... Que legal. Peraí, eu posso descatar essas vines aqui, ó. Olha, eu pego elas agora. Vine Rope, meu. Meu, vocês estão muito longe de mim. Dá pra fazer uma ideia pra fazer o Hulk melhorado lá. Hulk melhorado? Melhorado? É, tem um Hulk aí que você pode disparar cinco hooks. De uma vez. Ah, grabhook. Entendi. Entendi Hulk, cara. Tipo, o incrível Hulk. Aê, jungle. Não, 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 não. Não, 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 não. 48 gols. Porra. Yeah. Avança, avança. Vamos, avança. Ah, peraí. Se tiver mais piranha, deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Me esperem. Deixa comigo, vou fazer um negócio legal. Oh, 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 oh. A gente tá demorando pra limpar as coisas aqui primeiro, Bruno. Até você chegar. Nossa, obrigado. Até você chegar, a gente tá limpando ainda. Uhum. Meu Deus, para, piranha. Para, pirão. Pirão, pirão, né? Nossa. Ai, ai. Piranha é gamer, que horror. Piranha é gamer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.